Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito boa noite a todos, o biólogo Igor Maqueira aqui na área, canal Alerta do Tempo. Muito grato pela presença, pela sua inscrição, participação. Então, última atualização aqui, antes desses temporais que vão atingir principalmente o Rio de Janeiro. Não só o Rio de Janeiro, como vocês acompanharam aqui nos últimos boletins, nos primeiros prognósticos antes da previsão do tempo, que eu já vim alertando isso, tinha essa possibilidade e realmente se concretizou. O avanço dessa frente fria, que vai causar muitos transtornos, principalmente no Rio de Janeiro. Inclusive, vocês podem ver já aí na sua tela, a imagem dos acumulados de acordo com o modelo SMWF. Adiantei um pouquinho, indo até segunda-feira agora, que eu estava demonstrando até domingo, adiantei um pouquinho aí, para todos vocês acompanharem. Vocês podem ver que algumas localidades vão sofrer com altos, elevadíssimos, acumulados, que infelizmente vão causar transtornos aí. Como Miguel Pereira, Petrópolis, Guapimirim, Teresópolis, Nova Iguaçu, Queimado, Japeri. Eu coloquei até aqui uma lista, eu vou divulgar essa lista já já, mas já adiantando aí na imagem do modelo, que nessa atualização, nessa última atualização, os modelos continuam a demonstrar volumes elevadíssimos, acumulados, melhor dizendo, também elevadíssimos, até segunda-feira. Então, nessa atualização, vocês podem ver também, na tela de vocês aí, algumas regiões como Petrópolis, Magé, isso, como acumulados, precipitação acumulada de 501,9 milímetros. Então, é muita coisa, é muita água para partes aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, esse volume de chuva pode chegar, passar um pouco em algumas localidades, essa previsão atualizada, mantendo esses riscos, esse alto risco, entre o litoral norte paulista e o estado do Rio de Janeiro, e isso daí, dando até domingo, o que está na sua tela aí. Então, é um volume excepcional, a atmosfera está quente, úmida, então, ela vai ser receptora dessa intensa frente fria. Então, a gente vai ter condições para, justamente, a formação da chamada chuva de relevo, a chuva orográfica, que ocorre nas regiões de serra, região serrana. Isso, no finalzinho desta semana, isso coloca São Paulo, Rio de Janeiro, aliás, toda a região sudeste, como eu já havia falado, vamos ter quedas de temperaturas, vai, nós vamos ter essas quedas de temperaturas também, partes do centro-oeste podem sofrer também com alguns temporais, não com esse volume expressivo, como no Rio e até mesmo São Paulo. Esses volumes expressivos podem cair no intervalo de 24 a 48 horas, é pouco tempo para um total de precipitação previsto. Conforme eu havia dito aqui também, 200, 300 milímetros, no caso aqui até mais, 100 milímetros, às vezes em 24 horas, são volumes muito consideráveis que causam transtornos. A semana termina com muita chuva no litoral também de São Paulo, conforme vocês podem ver nessa atualização. Ao longo desta semana, previsão de chuvas rápidas, intercaladas com períodos de sol, mas a partir de amanhã, sexta-feira, dia 22, o alerta máximo deve ser levado em conta em São Paulo, com a chegada dessa frente-feira. Primeira área afetada vai ser o leste de São Paulo, com destaque para o litoral, com volumes elevados já no período da tarde. Aliás, quando a gente fala de São Paulo, o litoral sul Baixada Santista pode registrar temporais e transtornos, inclusive, mais cedo, por volta das 15, 16 horas, o litoral norte paulista pode registrar cerca de 140 milímetros de chuva. Então, é um volume considerável, é um volume também que merece destaque. Vocês podem ver aí também na imagem, que demonstra justamente isso daí. Destaque também para essa imagem aí, cabe ressaltar, já as primeiras pancadas no estado do Rio, está certo? O volume de precipitação tende a aumentar sobre o litoral norte de São Paulo. A chuva volumosa já começa a atingir algumas áreas do Rio de Janeiro, está certo? Especialmente ali na parte do litoral também. Cabe ressaltar aqui, falando de litoral, São Sebastião até Ubatuba, a situação pode ficar crítica. 24 horas, as últimas 24 horas, melhor dizendo, no Rio de Janeiro, vão ser complicados. A frente fria chega ao sudeste amanhã, mas a área mais afetada vai ser o Rio de Janeiro, vai ser o tremores, impactos desta intensa frente fria no final de semana, no intervalo de 24, 48 horas, até amanhã de domingo, algumas localidades até segunda-feira, como eu coloquei aqui, chegando a 500 ou mais milímetros. Então, tem algumas regiões que merecem destaque, como Paraty, Angra dos Reis, vou colocar aqui na imagem capturada, as cidades com maior destaque na sua tela. Então, Paraty, Angra, Mangaraty, Itaguaí, Seropédica, e Japeri, volumes expressivos que podem passar facilmente, dos 200 milímetros. Porém, no sábado, a frente fria deve avançar pelo Rio de Janeiro, isso de forma um pouco mais lenta, vai espalhar, intensificar muitas chuvas. Em 24 horas, por exemplo, são esperados cerca de 460 milímetros de precipitação, sobre a metade sul do Rio de Janeiro, que coloca cidades como a capital, Magé, Petrópolis, Teresópolis, todas as localidades, vocês estão vendo aí, na sua tela, para alerta extremo de chuvas. Então, a lista é um pouco grande, eu vou colocar para vocês aqui, Rio de Janeiro, Paraty, Angra, Mangaraty, Itaguaí, Seropédica, Japeri, Rio Claro, Piraí, Volta Redonda, Resende, Quartiz, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Pati do Alferes, Valença, Três Rios, Teresópolis, Itaboraí, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Silva Jardim, merece destaque, merece atenção da defesa civil, ao externo, das autoridades aí também, em geral. Porém, contudo, entretanto, não só o Rio de Janeiro, nós vamos ter quedas de temperaturas temporais, como eu falei, em São Paulo, Espírito Santo, partes do Centro-Oeste, e isso também com queda de temperatura. Então, quando uma massa de ar frio vinda da região polar, que no caso aqui, estou falando da Antártica, lembrando que a oscilação Antártica está no negativo, é quando ela atinge muito o negativo, são sistemas transientes, as chamadas frentes frias a atingir o Sudeste. Realmente está muito quente aqui no Rio de Janeiro, nesse exato momento que eu estou fazendo esse material, estou com o ar-condicionado virado para cima de mim, pode ser que esteja pegando um pouco o barulho aqui, mas isso não atrapalha a informação. Vamos aqui de mais informações também, vocês podem ver aí que no Sul do país, as temperaturas vão ficar bem mais amenas, bem mais amenas, um avanço, um ingresso dessa massa de ar polar. na sexta-feira, uma alta pressão já começa a atuar na região sul, inibindo a formação de chuvas, deixa o tempo predominantemente firme em todos os estados, há apenas possibilidade de chuvas fracas no litoral e norte do Paraná, e no litoral de Santa Catarina. Então, o sistema, no entanto, ele avança para o sudeste e centro-oeste, e a possibilidade dessas tempestades severas, como eu já falei, com alguns acumulados bem expressivos. Então, descargas elétricas, vendavais, pontualmente, pontualmente, granizo em alguns locais, essas ventanias aí, pode arrancar galhos, placas, então tem que tomar cuidado, procurar abrigos, evitar permanência ao ar livre, e caso necessário, defesa civil, 199, ou corpo de bombeiros, 193, tá certo? A temperatura cai bruscamente no sul, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul também, acho que já se tem no Rio Grande do Sul. No sudeste, isso começa a ser sentido com mais intensidade no sábado, cerca de 10 graus Celsius de diferença. Então, vai dar um contraste térmico bom aí, certo? O centro-oeste também pode registrar muita chuva, mas não muito assim expressiva, por exemplo, Mato Grosso do Sul e áreas bem mais centrais aí, podem registrar alguma chuva aí, mas nada muito assim relevante, relevante, quero dizer, igual litoral de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro como um todo. A instituição também recebe esses temporais, tá? Na faixa, talvez, 70, 80 milímetros, dependendo da localidade, você perdeu o outro vídeo, tá? Então, tá dado o último alerta aí, tá certo? Por favor, vocês tomem cuidado, mais uma vez aqui, a imagem da precipitação acumulada para o estado do Rio de Janeiro que realmente vai ser problemático, problemático. Lembrando também o Vale do Paraíba aí, região, pega no interior de São Paulo, eu conheço aquela região de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, então, tem que tomar cuidado, tá? Todo o litoral aí de São Paulo também, certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar sua colaboração com o canal, o link já está na descrição, inscreva-se também lá no meu outro canal, o melhor do YouTube, além do Alerta do Tempo, Ciência e Meio Ambiente, com muitas curiosidades a respeito da área ambiental e da área científica. Forte abraço, tamo junto, se cuidem, tá certo? Nada de pânico, é isso aí. Forte abraço, tamo junto. Tchau.